Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Tenho a responsabilidade, a honra e o prazer de, em nome da administração do Porto da Feira da Foz, desta mesma casa e da Praia Sul-Aterauce, dar as boas-vindas a todos vós. E, em nome pessoal e do Casino, agradecer quer à administração do Porto da Feira da Foz, quer à Praia Sul-Aterauce, o facto de terem viabilizado a possibilidade das três entidades se juntarem de novo em volta de temas do mar, já que há dois anos, e meio sensivelmente, o mar tinha-nos, na altura, unido e foi possível, no quadro dos 50 anos do navio Escola SACS, e dos 75 do mesmo navio, ter trazido esse navio ao Porto da Feira da Foz e, com isso, 100 estudantes da Feira terem beneficiado da experiência única de viajarem num veleiro desses entre Lisboa e a Feira da Foz e de retorno entre a Feira e a Lisboa. Ou seja, no roteiro dessa data marcante do navio Escola SACS, a Feira da Foz faz parte da história do navio Escola SACS, e isso só foi possível porque à administração do Porto da Feira da Foz, a Praia Sul-Aterauce e o Casino deram as mãos. E hoje, continuamos todos, cada qual no seu quadro, responsabilidades, a pensar que o mais importante é o futuro, é o que há de vir, porque para trás já está gerido. Ou com ganhos ou com perdas, a gestão está feita. E o futuro do nosso país vai passar forçosamente pelo mar. E o mar vai exigir de nós uma outra atitude, um outro posicionamento, um outro entendimento, um outro saber, e para isso nada melhor do que tentar fazer com que venham até nós aqueles que mais sabem do mar e fazem do mar a sua opção de vida, a sua escolha de vida, a sua profissão, a sua entrega. E por isso, o Sr. Secretário Regional do Mar, o nosso agradecimento muito grande e muito especial por ter cá vindo, nomeadamente num feriado, porque tem família, tem a vida normal de qualquer português, e apesar de tudo, consegue ter tempo a vida dos Açores até nós, partilhar com isso. E isso é um ato de cidadania, de serviço público e de simpatia pessoal, que nunca é de mais enaltecer e agradecer. ao Paulo Ferreira, um ilustre agente da atividade da comunicação social há muitos anos, rosto conhecido, também o nosso agradecimento por se ter disponibilizado para entregar, para se entregar e connosco nos ajudar a fazer este ciclo de conferências que hoje inauguramos. permitam-me só que dê uma saudação especial aos membros da Marinha e da Conferidia da Marinha que aqui estão presentes, o senhor Almirante Henrique Alexandre da Fonseca, um ilustre figarense que também está connosco, comandante Saltão, o senhor Almirante Fausto Brito e Abreu e um autorresponsável da Universidade de Aveiro destes assuntos, o professor Amadeus Soares, a quem também agradecemos a disponibilidade e a simpatia da sua presença, porque a presença é simultaneamente um certificado da qualidade do que aqui se vai ouvir, do que aqui se vai falar e do que aqui nós vamos ter todos a oportunidade de aprender e de ver o futuro. A todos que este tempo saiba há pouco e que deixe saudades para os próximos dois. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Cabe a mim então dirigir esta conversa com o doutor Fausto Brito Abreu. Esta é a primeira já foi dita então de um ciclo de três conferências que recebe o nome de Soltar Amarras, isto é uma parceria da Price-Waterhouse Cooper com a Sinta Figueira e o Porto da Figueira da Foz. Inser-se este ciclo de conferências num programa de responsabilidade social da Price-Waterhouse Cooper precisamente relacionado com a economia do mar. O doutor Fausto Brito Abreu que eu passo agora a detalhar um pouco mas e a apresentar é secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia do Governo Regional dos Açores desde julho. É licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Geologia por Oxford no Reino Unido. De resto tem uma carreira profissional e académica e funções públicas sempre ligadas a esta área por exemplo conselheiro para os assuntos de ambiente clima e política marítima na REPER na representação permanente de Portugal junto da União Europeia em Bruxelas foi também responsável pelo acompanhamento de assuntos internacionais e de política marítima incluindo as convenções da ONU sobre alterações climáticas e biodiversidade além de extenso material de investigação académico estudos nesta área. Eu diria que se há um consenso nacional na área da economia ele está no enorme potencial que é atribuído a Portugal nestas atividades económicas ligadas ao mar. Somos o país que tem a maior zona económica exclusiva da União Europeia temos um passado que foi feito de mar a grande questão é se o nosso futuro também passa pelo mar como já foi aqui dito porque este também este são promessas eternamente adiadas de alguma maneira. Temos feito recentemente abundantes diagnósticos estudos discursos também planos estratégicos sobre esta questão mas esta é uma oportunidade que até certo ponto continuamos a perder. aqui chegamos a outro consenso também está quase tudo estudado e dito falta fazer muita coisa contamos consigo esta noite a partir de agora então para nos explicar o que é que pode e deve ser feito nesta matéria vamos então ouvir o Dr. Fausto Perito de Abreu e depois partimos então para a conversa entre nós obrigado muito obrigado eu é que agradeço vou falar em pé estou equipado com um destes microfones queria começar por agradecer muito o convite para aqui estar é uma grande honra agradeço à APFF ao Casino de Figueira de Foz e à APWC eu propunha-me explicar-vos um pouco qual é a visão do Governo General dos Açores nestas matérias chamei a minha apresentação Açores e o Mar Profundo a Ciência com base do Crescimento Azul mas na verdade queria-vos falar sobre três temas em primeiro lugar explicar qual é a relevância que os Açores têm na Estratégia Nacional para o Mar e no Desenvolvimento da Economia Azul no país em segundo tentar convencer-vos que o investimento em Ciência e em Investigação Científica ligado ao Mar é essencial para conseguirmos verdadeiramente criar empregos em grande escala e desenvolvermos o potencial pleno que o nosso Oceano nos traz e por último lançar de forma um pouco rápida um conjunto de ideias que temos nos Açores e projetos que vamos desenvolver uns mais a curto prazo outros mais a longo prazo para tentar provocar debate e colher também os vossos comentários e desta forma começando com esta imagem que todos vós conhecem é um mapa que é distribuído nas nossas escolas mostra a imensidão do que é agora o mar que está ou sob soberania ou sob jurisdição de Portugal temos nestas manchas a zona económica exclusiva e a proposta que está agora a ser decidida da extensão da plataforma continental nesta linha exterior e esta quantidade enorme de mar torna-nos a nação mais marítima da União Europeia como foi dito temos mais de 50% do mar da União Europeia e temos aqui claramente que vemos que o mar associado ao arquipélago dos Açores tem mais de metade do que é o mar português e este mar mete-se não só em quantidade em quilómetros quadrados de água azul mas mete-se também em diversidade temos ecossistemas muito diversos e também recursos geológicos preciosos que já começam a ser conhecidos nesta vastidão e por isso julgo que estamos numa altura em que cada vez mais é claro que o passo seguinte da nossa história e do próximo ciclo económico do nosso país passará por explorar estes recursos que têm o potencial para de facto nos trazer para uma era de prosperidade como não temos há alguns séculos Bom, falando um pouco sobre os Açores vou-vos dar uma ideia de como funciona uma região autónoma nós temos um parlamento com 57 deputados que representam as novilhas dos Açores tem havido mais estabilidade política do que no continente portanto neste momento estamos no 11º governo desde 25 de abril há uma maioria absoluta do PS há mais ou menos 18 anos temos depois um deputado do Partido Popular Monárquico um do Bloco de Esquerda um do PCP três deputados do CDS e o restante o maior pré-indupção é o PSD as linhas partidárias tal como estão normalmente confundem-se muito com a origem de cada deputado se vem de uma determinada de ilha ou não e com frequência o que um partido faz na Assembleia da República em Lisboa não tem nada a ver com o que faz na Assembleia Legislativa Regional este é um dos dois órgãos de governo próprio da região autónoma que tem uma série de competências sobre a mar que estão plasmadas na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da região autónoma que é uma espécie de Constituição Regional o segundo órgão é o Governo Regional este senhor aqui é o meu patrão o Dr. Vasco Cordeiro Presidente do Governo Regional dos Açores e aqui tem uma imagem do que é o Conselho do Governo Regional que agrega os secretários regionais e os subsecretários regionais portanto naquela imagem tem aqui algo que seria como ter um Conselho de Ministros e depois pôr lá todos os secretários de Estado de cada Ministério portanto somos um grupo relativamente limitado somos 10 pessoas à volta da mesa e entre estes dois órgãos temos uma série de competências sobre grosso modo esta área aqui do que é o Mar Português cerca de 25% dos mares da União Europeia olha... o Mar Português